Vender enquanto dorme, vender enquanto sai, vender enquanto se diverte, essa é uma coisa maravilhosa, né? E poucas estratégias no marketing digital hoje, você consegue ter resultados, né? Enquanto você tá fazendo outras coisas, literalmente, colocando a internet pra trabalhar pra você. E uma das estratégias mais poderosas de vendas que pode te proporcionar isso é a estratégia de vídeo review. Só que existem várias maneiras de trabalhar com vídeo review. Você pode trabalhar com vídeo review sem ter canal, sem ter que gravar vídeo, sem se expor, sem mostrar o seu rosto, né? Que é trabalhando com parcerias, né? Fazendo parcerias com canais autoridades, fazendo parcerias com freelancer. E muitas pessoas que começam na estratégia de vídeo review estão começando, às vezes, até que já começou, fez até algumas vendas. Mas ainda tá investindo muita grana, né? Às vezes, em parcerias, às vezes, erra mais do que acerta. Então, nesse vídeo, eu quero te falar sobre vídeo review e parcerias, tá? Principalmente parcerias com canais autoridades. Como você vai fechar uma parceria lucrativa com o canal autoridade? Eu vou te mostrar todo o passo a passo na tela do meu computador, na prática, igual a todos os outros vídeos desse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de assunto de vídeo review, marketing e tal, fazer vendas, fica até o final desse vídeo, porque eu vou passar pra você um conteúdo aqui que eu tenho certeza que eu poderia muito bem te cobrar por ele. Igual praticamente todos os conteúdos que eu tô trazendo aqui pro canal. Fala, galera! Matheus Oliveira aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo esse canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu trago novos conteúdos, novos vídeos, tá? Tô trazendo aqui pro canal, tô trazendo lá pro meu Instagram também. Me acompanhe por lá também, tá? Porque eu tô trazendo muito conteúdo de valor, principalmente sobre vendas no YouTube, YouTube Marketing, sobre vídeo review, tá? Bom, hoje eu quero te falar sobre a estratégia de vídeo review, mais precisamente falando sobre parcerias com canais autoridades, né? Porque é algo que poucas pessoas falam, que eu vou te falar aqui hoje, tá? Não é só você ter um vídeo, tá? Um vídeo opinando sobre um produto, seja você que gerou, você gravou a tela do computador, você usou a inteligência artificial ou simplesmente você pagou um freelancer pra fazer o vídeo pra você. Não é só você pegar esse vídeo e postar no canal, só porque o canal tem muitos inscritos, Se o canal tem muitas horas de visualização, que você vai conseguir rankear, que você vai ganhar dinheiro com esse vídeo, tá? Nada disso, muito pelo contrário. A chance de você errar, aplicando a estratégia, é muito maior do que a chance de você acertar. Eu vou te mostrar como você vai aplicar essa estratégia pra você acertar 100%, tá? Pra você, sempre que você subir um vídeo, no mínimo você lucrar o dobro do que você gastou, do que você investiu. E investindo pouquíssimo, tá? Você não vai precisar investir uma grana pesada aqui, principalmente quando você sabe a maneira correta de fazer, beleza? Bom, então vem aqui pra tela do meu computador, que eu quero te mostrar aqui agora o passo a passo, tá? Na verdade, são dois passos, né? Que a gente vai aplicar aqui pra poder encontrar canais, fechar parcerias e acertar 99% das vezes que a gente fechar uma parceria E colocar um vídeo ali no canal, a gente conseguir rankear e conseguir ter resultados, tá? Então, tem estratégia, não é fazer de qualquer jeito. Na verdade, a maioria das pessoas que aplicam essa estratégia, elas fracassam, tá? Elas perdem dinheiro. Eu mesmo já perdi muito dinheiro fechando parcerias. Teve uma época até que eu parei definitivamente de fechar parcerias com canais, com freelancer Porque eu não sabia a maneira correta de fazer, eu perdi um dinheiro mesmo porque eu fui entendendo a maneira como fazer Mas não é de qualquer jeito, tá? A estratégia de vídeo review é uma estratégia que ela é simples, né? Você entende e aprende a fazer, você consegue colocar muito dinheiro no bolso Mas não é uma estratégia que você deve fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário. Uma estratégia que cada dia mais tem pessoas novas entrando, aplicando, aplicando da maneira correta Então, você tem muitos concorrentes. Se você não souber a maneira correta de como aplicar, você vai perder, tá? Você vai gastar dinheiro à toa e não vai conseguir ter resultados. Inclusive, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica de ouro aqui, tá? Que eu vou te passar pra você ter muitos resultados a curto, médio e longo prazo, beleza? O primeiro passo pra você fechar uma boa parceria com o canal Autoridade Você precisa pegar produtos que tem volume de busca alto, tá? É lógico, você vai estar investindo aqui, né? Numa parceria com o canal, que ele tem uma relevância dentro do YouTube. Então, a gente não vai pegar produtos que, por exemplo, quase não tem buscas. Eu vou te mostrar agora como que você vai analisar isso. Tô aqui dentro da Hotmart, tá? Eu já filtrei aqui pelos mais quentes. Tô aqui dentro da Hotmart e também tô aqui dentro da Monetiz Pra gente usar dois tipos de produtos, físicos e digitais, aqui no exemplo. E aqui na Hotmart, eu posso escolher aqui um produto, né? Entre os mais vendidos aqui na plataforma. Isso aqui tudo, pra você, é muito novo. Os mais quentes aqui, quer dizer que esses produtos que estão me mostrando aqui são os produtos que estão vendendo, mais vendendo nesse momento, né? Os produtos mais vendidos aqui. Do mesmo jeito aqui na Monetizze, né? Só que na Monetizze é por bars, né? Que sem bars. Então, eu vou pegar aqui alguns produtos, né? Vou escolher aqui alguns produtos que estejam aqui, né? Deixa eu ver aqui um produto. Ó, inglês com a gringa. Vou pegar esse aqui, ó. Inglês com a gringa, né? Ele é um produto que não tem um nome específico, né? Eu gosto muito de produtos que tem um nome específico. Mas como é um curso, eu posso colocar curso em inglês com a gringa, né? Na minha palavra-chave, que vai dar bom. Mas beleza, eu vou pegar aqui. Eu vou copiar aqui o nome desse produto. Eu posso até separar num bloquinho de notas, né? E criar uma listinha de produtos. Mas eu vou pegar aqui esse aqui, no exemplo, tá? E eu vou abrir aqui uma outra ferramenta. Você tem que ter essa ferramenta, que é o VideoIQ, tá? A ferramenta aqui com a extensão e tem um site também. Você instala no seu canalzinho do YouTube, né? E você acessa aqui o site também. Provavelmente você já conhece. Tem o aplicativo também, que você coloca ali no seu canalzinho e tudo mais. Mas eu vou direto ao ponto. Aqui no site do VideoIQ, você vai vir aqui em palavra-chave. Então, você vai vir aqui em palavra-chave para editar o nome do produto, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Inglês com a gringa, vou pesquisar. E olha só, ele vai me mostrar aqui, ó. O volume de busca para essa palavra-chave. É esse nome, Inglês com a gringa, apesar de não ser um nome específico, né? Mas Inglês com a gringa, eu acredito que quem faz esse tipo de pesquisa é pessoas que já conhecem esse produto, né? Ele dá até que termos correspondentes que, olha só, Inglês com a gringa vale a pena. Curso Inglês com a gringa. Inglês com a gringa funciona. Que são pesquisas que as pessoas fazem, olha só. Por exemplo, Inglês com a gringa vale a pena. Então, quem pesquisou isso aqui é uma pessoa que já conhece o produto, né? Quer saber se vale a pena. Que é a opinião de outra pessoa. Tem seis, quase sete mil buscas aqui mensais, tá? Só para essa palavra-chave aqui. Mas, enfim, é um produto que tem muito volume de busca, mas que tem uma concorrência baixa. Isso aqui é perfeito. Esse produto, para te falar a verdade, ele nem se encaixaria nessa estratégia que eu vou te mostrar aqui. Porque é o seguinte, esse produto, por ele ter uma concorrência mais baixa e ter muito volume de pesquisa, eu não fecharia uma parceria com um canal específico que está ranqueando para ele. Porque qualquer canal ranqueia para esse produto facilmente, tá? Mas isso aqui vai ser tema para outro vídeo. Então, quando a concorrência está baixa aqui, eu costumo postar em qualquer canal que ranqueia para aquele nicho. Depois, em outro vídeo, eu falo isso aqui melhor. Mas, enfim, vamos supor que aqui a concorrência estava alta, tá? Deixa eu pegar outro produto aqui. Deixa eu colocar aqui o MetaDollar que eu via lá. Dá para você entender, ó. Tudo a concorrência está baixa, né? Os produtos da Hotmart, a concorrência deles são bem baixa mesmo. É muito bom trabalhar com eles. Mas, beleza, vamos usar aqui no exemplo o inglês com a gringa mesmo, tá? Ah, para falar nisso, né? Eu até abri aqui a Monetize. Eu vou pegar aqui o New Detox também no exemplo. Então, eu vou colocar aqui também, ó. New Detox, só para conferir o volume de busca, ó. Aqui o New Detox, ó. Ele tem um volume altíssimo de busca. Um volume aí de quase 60 mil buscas mensais para esse nome desse produto. Um produto que deve vender absurdo. E tem uma concorrência alta, tá? Produto físico tem muita concorrência. Então, vou usar ele como exemplo, tá? Vou usar o New Detox. Deixa o inglês com a gringa. Ele seria um review que eu vou te dar uma dica no final do vídeo. E vale muito a pena você fazer, né? Porque ele tem uma baixa concorrência, mas é uma dica que eu vou te dar no final do vídeo. Então, vamos usar esse exemplo do New Detox, porque ele tem muita busca e tem uma alta concorrência. Nesse caso, por ter uma alta concorrência e ter muita busca, como que eu vou sobressair essa concorrência fechando parcerias com canais autoridades? E se você não sabe o que eu estou falando, a concorrência é isso aqui, ó. Quando alguém pesquisa no Google, por exemplo, vai aparecer vídeos, tá? Aqui, ó. É porque está bugado. Mas isso aqui é um vídeo do YouTube, tá? Olha só. Sempre aparecem vídeos aqui na pesquisa do Google. Vim no YouTube e pesquisei, né? New Detox funciona. Porque é uma pesquisa que as pessoas fazem, né? As pessoas que compram o produto, elas fazem essa pesquisa antes de comprar. E me apareceu aqui, ó, alguns vídeos, né? No caso do New Detox, por ter o Detox no nome, aparecem muitos vídeos também que não é review. Mas, olha, o primeiro aqui de todos que ranqueou para esse produto é esse aqui, tá? Então, essa aqui é a Carol Freelancer, né? No caso, não é ela que grava... Ela gravou o review, mas provavelmente é um afiliado que está por trás que ela é uma freelancer. Eu entrando aqui, ó, no canal, por exemplo, ó. Eu estou vendo que ele está ranqueando em primeiro para esse produto, tá? Então, eu posso vir, pegar o link desse canal, vou salvar ele aqui. Eu vou separar aqui esse canal que está ranqueando em primeiro e vou analisar se ele está ranqueando novamente. Olha só, ele de novo, tá vendo? Esse canal aqui, ele está ranqueando aqui duas vezes, ó. Uma na primeira página de pesquisa aqui, mais embaixo. E se eu descer, provavelmente ele vai estar aqui mais, ó, mais uma vez. Então, ó, o canal ranqueou duas vezes aqui na primeira página de pesquisa para um produto, é ele que você vai fechar. Não vai ser outro, tá? Ah, Matheus, mas o canal do fulano de tal ali tem um milhão de visualização, tem 50 mil inscritos, ou tem 100 mil inscritos, tem milhões de visualização, e eu vou postar o meu review lá. Mano, você vai perder dinheiro. Porque é o seguinte, você não vai postar no canal só porque o canal tem inscritos, porque o canal tem muitas visualizações. Nada disso. Você vai postar no canal, né, que o canal que está ranqueando para o seu produto, tá? Só que tem algumas coisas que você pode fazer, que eu vou te dar essa dica no finalzinho, coisas que você pode analisar aí quando você vai pegando experiência, que é pesquisar canais que ranqueiam para o nicho. Isso é tema para outro vídeo, tá? Mas é você pesquisar canais que ranqueiam para o nicho que você trabalha, e que não tem nenhum vídeo review ainda. Por exemplo, se você trabalha no nicho de renda extra, está ali um canal que está ranqueando no Google, no YouTube, para vários produtos de renda extra, para esse nicho, entendeu? Só que aí você tem um produto ali que talvez é um produto oculto, ou talvez seja um produto que acabou de entrar na plataforma, né? As pessoas estão anunciando para ele ali, ele não subiu ainda, e não tem nenhum review no canal. Se o canal ranqueia para aquele produto e não tem nenhum review no canal pelo produto ser oculto, talvez, né? Você pode fechar uma parceria com esse canal que vai dar ponto, tá? Depois eu quero te falar melhor disso. Mas enfim, eu escolho canais que já ranqueiam para o produto, né? No caso do New Detox, não tem como. Ele tem muitos vídeos sobre ele, então eu vou pesquisar sobre ele e vou escolher os canais que estão ranqueando para ele. Eu fecharia com esse canal, com esse, com mais nenhum outro. Porque olha o seguinte, vídeo review mesmo, só tem esse canal aqui ranqueando no YouTube e só tem esse canal aqui também, né? No Google já é outra coisa, né? No Google aqui, o que está ranqueando aqui é outro canal. Deixa eu entrar aqui, só para a gente abrir ele. Então olha só, esse canal aqui, ele é o que está ranqueando no Google, tá? Então se eu quisesse que o meu vídeo ficasse ranqueado no Google, eu fecharia com esse. Se eu quisesse que o meu vídeo ranqueasse no YouTube, eu já fecharia com esse aqui. Entendeu? Então você vai fechar com o canal que ranqueia para o seu produto, não para o canal que tem muitos inscritos ou que tem muita visualização, tá? Senão não vai dar certo. Bom, e aqui, você tem que analisar a rotatividade de vídeos do produto, tá? Porque é o seguinte, por exemplo, esse canal aqui, eu quero ranquear para o New Detox. Então eu preciso analisar quantos vídeos do New Detox tem nesse canal, qual a frequência de vídeos desse canal para o New Detox. Porque, por exemplo, esse canal aqui, que é o que está ranqueando no YouTube para o New Detox. Aqui tem o Lift Detox também, né? Eu acredito que seja produtos diferentes, mas eu vou entrar no canal e vou ver. Nesse caso, tem uma aqui que foi postada há 22 horas e quase não tem. Teve esse aqui há 22 horas e nem teve mais dele. Teve do Lift Detox, mas são produtos diferentes. Então eu fecharia, sem dúvidas, com esse canal para ranquear no YouTube. E a mesma coisa com esse canal aqui. Esse canal aqui é o canal que está ranqueando no Google, tá? Para esse mesmo produto. Então eu entraria nele. E aqui, ó, eu venho em vídeos e eu vou ver a frequência dos vídeos para o produto que eu vou fazer. Igual o New Detox. Há 58 minutos teve um review dele. Aí aqui eu vou descendo mais embaixo e vou analisando. Porque é o seguinte, mano, tem produtos, principalmente em alguns nichos específicos, os caras, eles postam, tipo, vários vídeos, sequências, né? De vídeos de produtos. Então, por exemplo, se você entra no canal e tem ali 4, 5, 6, 7 vídeos de um mesmo produto postado alguns minutos atrás, algumas horas atrás, não valeria tanto a pena você colocar um vídeo só ali nesse canal. Porque você vai colocar um vídeo, você vai rankear por algum tempo e logo em seguida vai ter vários, 4, 5, 6 vídeos na sua frente e provavelmente você vai descer no ranking se você não souber a maneira certa de fazer Black Hat. Ó, inclusive, se você quiser saber a maneira como eu faço Black Hat, que é totalmente diferente do que o pessoal ensina por aí, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer o próximo vídeo para o canal sobre isso, tá? Sobre Black Hat. Beleza, você analisou a rotatividade de vídeos do produto, né? Se não tem vários vídeos sequenciais do mesmo produto, você vai fechar com esse canal. Você vai escolher o canal, vai escolher o produto, analisou tudo isso e você vai vir aqui para o segundo passo, tá? Que é entrar em contato com o dono do canal. Isso aqui é bem simples, tá? Existem várias maneiras. Aqui a gente tem uma operação, né? Que a gente já tem um e-mail de contato, a gente tem um Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem vários meios de contato porque essas pessoas, donas de canais, cada um tem uma maneira de você falar com eles. Muitas vezes é o WhatsApp, outras vezes você vai mandar um e-mail, outras vezes você vai ter que ir no Facebook, outras vezes você vai ter que ir no Instagram, tá? Mas geralmente é bem de boa você falar com eles. Você sempre vai vir aqui nessa aba sobre, tá? E aqui na aba sobre eles vão deixar aqui alguma informação de contato. Se não deixar, né? Alguns casos eles não deixam, você vai clicar aqui, ó, no meu que não está aparecendo, mas muitas vezes aparece aqui para você confirmar que você é um robozinho. Bem que em detalhes você confirma e vai aparecer aí o e-mail, tá? Aí você manda um e-mail com o assunto do e-mail, coloca lá parcerias de canal e tal, explica lá direitinho, deixa o seu WhatsApp, pede para ele entrar em contato com você ou responder o e-mail e é assim que você vai entrar em contato. Ah, Matheus, mas não deu certo. Não achei ali na aba sobre, não achou o contato, não achou o WhatsApp, ele não deixou nada. Como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vir nessa aba comunidade e você vai garimpar, mano. Se esse canal aqui é muito bom, tenta fechar com eles ou então você troca de produto, tá? É melhor você trocar de produto do que postar num canal que não ranqueia para o produto e você fazer black hat à toa, tá? Então você vai vir, por exemplo, nessa aba de comunidade. Você lê os comentários, tá? Porque é o seguinte, muitos afiliados tentam entrar em contato com esses canais, eles deixam comentários e muitas vezes o dono do canal deixa o WhatsApp, tá? Nesses comentários. comentários, por exemplo, que na aba de comunidade, você vai olhando, ó, tem aqui vários comentários, você vai descendo, ó. No caso desse aqui, ele deixou o e-mail, então não vai ter, né? Mas é isso aqui, ó. Você vai entrando na aba de comunidade, vai lendo os comentários ou até mesmo você deixou um comentário perguntando se ele faz parceria, tá? Aqui você analisa toda a área de comunidade se ele não deixou o contato, se alguém não pediu o contato, porque muitas vezes os afiliados já pedem, eles deixam lá se já tem um contato deles, tá? Nos vídeos também, se você vir em vídeos do canal, você pode até vir aqui, ó, em alta, que vai aparecer os vídeos reais do canal sem ser review, né? E você vai vir aqui nos vídeos, muitas vezes nos vídeos tem alguns afiliados, né? Deixa o contato de parceria e tudo mais, ou até mesmo você pode fazer isso. Você vem aqui num dos vídeos do canal, vídeos reais, né? Sem ser vídeo review, e deixa um comentário falando que você quer fechar parceria. Ah, Matheus, mas nada disso deu certo, tentei de todo jeito, não consegui contato com o canal. Aí, mano, a única coisa que vai restar aqui pra fazer é você pesquisar esse nome aqui no Instagram, pesquisar esse nome aqui no Facebook, que você vai conseguir entrar em contato com o canal. Entenda, se tem afiliados postando vídeo nesse canal, se esse canal tem vários reviews, tem uma maneira de entrar em contato com esse canal, tá? Mas vai acontecer de alguns casos você entrar em conta do canal e ele não te responder ou não fechar parceria, porque alguns afiliados, né? A gente até faz isso no nosso treinamento, que é você juntar um grupo de afiliados e fechar uma parceria exclusiva com o canal. Porque dessa forma, o canal, por exemplo, esse aqui, ele sempre tá ranqueando em primeiro pro New Detox, então é um produto que vende muito. Então vale a pena você juntar um grupo de afiliados, fechar uma parceria exclusiva com esse canal pra ele não fechar parceria com outros afiliados, só com um grupinho, né? Fechado, seleto ali. E vocês postando vídeos todos os dias, ranqueando nas primeiras páginas ali e ele não pode fechar parceria com outros afiliados, tá? Então se você entrar em contato e ele tiver uma parceria fechada exclusiva, você não vai conseguir. Aí você troca de produto, óbvio, né? Mas é isso, é desse jeito que você vai conseguir entrar em contato com o canal, beleza? Organizar e enviar os materiais. Depois que você tem ali o contato com o canal, consegue fechar parceria com o canal, você precisa organizar e enviar esses materiais pra eles. É bem simples, tá? Você vai precisar de fazer uma conta no Google Drive. Depois você pesquisa no Google aí, Google Drive, você vai entender como que funciona. Basicamente aqui no Google Drive, você vai fazer uma pastinha pra cada canal, pra cada vídeo, pra você se organizar, tá? Igual o que o meu tá. E aqui, ó, como que você vai fazer? Você vai colocar, se você quiser se organizar ainda mais, você pode colocar o nome do canal, né? E o nome do produto, o nome do freelancer. E aí você vai subir pra esse canalzinho aqui, ó, pra esse canal, desculpa, pra esse grupo. Você vai subir aqui o vídeo, né? No caso, esse aqui é o meu vídeo. Na verdade, esse aqui é a thumbnail, né? Não sei por que ele tá aparecendo um vídeo aqui. Eu acho que foi errado. Mas esse aqui é a thumbnail, né? E esse aqui é o vídeo. Isso aqui é a descrição junto com o comentário, junto com tudo, tá? Você tem que organizar desse jeito pra facilitar. Então, olha só. Esse aqui é o meu título. Organiza aqui a descrição, tá? Aqui eu deixo até os comentários fixados, as tags que ele vai usar no vídeo. Já deixa tudo pronto. Depois que você colocar isso dentro de uma pasta do Google Drive, você vai vir aqui com o botãozinho direito na pasta e você vai colocar aqui, ó. O meu tá em inglês, né? Mas se eu tiver aí, você vai colocar aqui compartilhar. Você vai clicar aqui e aqui você vai mudar aqui, ó, pra opção de compartilhar pra todos, tá? Que vai ser essa aqui. Ou ela vai estar desse jeito. Você vai mudar pra essa opção e depois você vai vir aqui e copiar o link. E é esse link aqui que você vai mandar pro canal que ele vai baixar o vídeo, as informações e vai postar, beleza? Desse jeito você deve organizar pra enviar pro canal. Lembrando que antes de enviar o vídeo pro canal, você precisa fazer o SEO ali no metadados do arquivo, tá? Do vídeo e também da thumbnail, tá? Tem outros vídeos nesse canal, principalmente quando eu falei de SEO, né? Vou deixar aqui nos cards. Eu te explico como você faz isso, tá? Que é você fazer os metadados ali no vídeo usando as palavras-chave do produto, tá? Beleza, depois que você enviar o arquivo do vídeo, antes do seu vídeo for pro ar, ele vai te enviar o link do seu vídeo como não listado. Aí você vai começar o trabalho. Aqui você vai começar a jogar tráfego, tá? Você vai jogar tráfego uns minutos antes. Preferência 20, 30 minutos antes. Você já começa a comprar visualizações. Você vai jogar ali mil visualizações antes do vídeo ir pro ar. Pra que chegar ali mais ou menos 600, 400 views, você pede pro dono do canal publicar o vídeo. Porque o seu vídeo vai ser publicado já recebendo tráfego. E daí você joga ali mais mil visualizações, que ele vai ter um boom de visualizações ali, tá? Você compra ali umas curtidas, uns comentários e espera as vendas caírem, tá? Lógico que isso... Eu tô te falando de esperar as vendas caírem. Eu não quero te passar aqui uma falsa sensação que isso aqui é fácil demais, que é só fazer de qualquer jeito que você vai ter muito resultado. Muito pelo contrário, tá? Você tem que saber a maneira correta. Eu tô te passando aqui um passo a passo, tá? E se você aplicar, você vai ter resultados, mas tem muitas coisas ainda, tá? Você tem que testar, você tem que pôr a mão na massa e ir melhorando cada vez mais pra ter um máximo de resultado. Então é desse jeito que você vai fechar uma boa parceria, tá? Uma parceria lucrativa e ter muitos resultados com o canal Autoridade. E desse jeito que eu te passei aqui, você consegue montar uma operação, tá? De vídeo review. Uma operação onde você tem ali vários vídeos todos os dias postados em vários canais, rankear pra vários produtos e ter várias vendas de várias plataformas, vários produtos caindo aí na sua conta, tá? E agora eu vou te passar aqui a dica de ouro, tá? Pra você que ficou até o final do vídeo, que é compre ou crie seu próprio canal Autoridade. Mano, canal Autoridade são canais que já tem uma relevância dentro do YouTube. Então não é difícil você ter um canal Autoridade, tá? Você pode criar, né? Tem outro vídeo nesse canal que eu te falo sobre isso, que é como você ter seu próprio canal Autoridade, que eu vou deixar aqui nas telas finais também abaixo desse vídeo. Você pode criar seu próprio canal Autoridade e em pouca semana, se você fizer como eu te explico lá no outro vídeo, em pouca semana você já tem um canal aí que tá tendo uma autoridade, já tem relevância no YouTube, tá? E daí você vai focar em rankear pra produtos ocultos, tá? Produtos que são ocultos, mas que tem buscas. No vídeo que eu te mostrei lá como fazer um canal Autoridade, eu até te mostrei o meu canal, né? Que eu tô rankeado ali no Google pra vários produtos que não tem busca, produtos ocultos, tá? Lá no meu treinamento eu te dou uma lista. Na verdade, a gente tem uma comunidade agora, nessa comunidade a gente sempre tá atualizando com uma lista de vários produtos, de vários diferentes mas se você já tem acesso a algum produto oculto, né? Hoje em dia é muito fácil você ter acesso a um produto oculto, né? Tem as maneiras, eu vou trazer um vídeo pro canal falando sobre isso, mas tem as maneiras de você encontrar produtos ocultos nas plataformas de anúncio, entrar em contato com o produtor e solicitar a sua filiação e ter ali vários produtos onde você nada de braçada, tá? Que você não tem concorrência e são produtos que vendem muito. Porque o produto oculto que tem muita busca, muita pesquisa e não tem concorrência, mano, você com um canal pequeno ou às vezes até um canal zero você consegue rankear facilmente, tá? Pra um produto, beleza? E aqui, ó, foque em produtos que estão vendendo muito mas com baixa concorrência. Mano, às vezes até soa estranho, né? Eu falar isso, produtos que estão vendendo muito que tem baixa concorrência, mas como assim? Mano, quando eu falo concorrência eu tô me referindo a vídeo review. Porque todos os afiliados, se você entrar ali na Hotmart, igual a gente entrou, lembra no início do vídeo que a gente entrou lá, pegou aquele curso lá em inglês na gringa? Aquele curso é um curso que tinha muito volume de busca, muito alto volume de busca e que tinha baixa concorrência. Igual vários outros produtos ali mesmo da Hotmart. Então você pode pegar aqueles produtos, gerar um review ou pedir um freelancer pra gravar um review e você pode postar em qualquer canal autoridade, mano. Qualquer um. Porque é produto que tem baixa concorrência e qualquer canal autoridade rankeia facilmente pra aquele produto. Você só tem que escolher muito bem o canal autoridade que você vai fechar a parceria quando o produto tem alta concorrência, sacou? Então quando tem baixa concorrência você pode postar em qualquer canal, inclusive canais que cobram aí bem baratinho pra postar o vídeo ou você pode postar no seu próprio canal e você vai forrar o bolso de dinheiro, pode ter certeza disso. Faz o teste, depois você volta aqui, deixa um comentário se der certo, beleza? Ou então você me marca lá no Instagram, tá? Olha só. Você me marca lá no Instagram, ó, duas... Nunca pega, né, velho? Duas de uma vez. Mas olha só, essas aqui foram as que caíram agora. Só de hoje, ó. Fora as outras plataformas aqui, ó. Nunca pega, né? Mas enfim, é isso. Só você aplicar as estratégias que você vai ter vendas assim, ó. O tempo todo caindo 100% no automático. São vendas que vão cair de várias plataformas, de vários produtos diferentes, principalmente quando você aplica do jeito que eu te passo aqui, beleza? E é isso, mano. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu sempre estou trazendo novos vídeos, novos conteúdos aqui pro canal sobre esse tema, sobre esse assunto. Se você está buscando vender na internet, fazer suas primeiras vendas como filiado, ou se você quer trabalhar com o YouTube, gosta do YouTube, se inscreva no canal, deixa um like. Eu vou trazer muitos vídeos aqui pro canal, tá? Muitos conteúdos sobre isso. E lá no meu Instagram também que eu estou postando muito conteúdo, beleza? Então eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha te agregado algum valor aqui nesse conteúdo, nesse vídeo de hoje. E é isso, eu vou ficando nessa e até a próxima. Tchau. Tchau.